Javião, pode ser a sua despedida do Mineirão velho, grande estilo, despedir assim? Cara, eu... Até me emociono, velho Eu sou a cria, né? Vou sentir saudade demais É, fui feliz, velho Mas eu não parto desse grupo Obrigado por tudo É, fui sentir saudade demais, velho É, foi feliz, foi feliz, foi feliz, foi feliz É, foi feliz, foi feliz É, foi feliz É, foi feliz É, foi feliz